Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos o desejo de cada vez mais nos aproximarmos das necessidades, dos assuntos Os temas, o desejo de crescer na vida da igreja Que com toda certeza estão presentes na vida do nosso povo E nós queremos nos preparar de hoje para amanhã Para a celebração do dia dos namorados Que acontece cada ano no dia 12 de junho E depois no dia 13 continuaremos uma reflexão Que fala de namoro, noivado, casamento Se existe algo que mexe com o coração de um jovem Que começa a descobrir a sua afetividade e a sua sexualidade É o desejo de namorar Cantada em verso e prosa Esta fase da vida faz parte do desenvolvimento humano E do plano de Deus Para nos fazer crescer e amadurecer no relacionamento Sendo também um caminho, embora não o único, nem o maior De exercitar a capacidade de amar Entretanto, para um jovem cristão Para uma jovem cristã Muitas interrogações se levantam Num tempo em que as pessoas pensam Em ficar umas com as outras sem compromisso Ainda há lugar para falar em namoro Outras perguntas Por que namorar? Quando namorar? Como ter um namoro cristão? Essas perguntas são atuais Exigentes Podem ser difíceis Nas suas respostas Na abordagem do assunto que devemos ter No entanto Queremos enfrentar com disposição Com coragem E ao mesmo tempo com alegria Tais questões Por que namorar? Em primeiro lugar É importante saber que o desejo de relacionar-se Com o sexo oposto É algo natural E implica na forma como Deus nos criou De fato Deus criou o homem Significa Criou Homem E mulher A criação de Deus Contempla dois gêneros Homem E mulher Como a nossa fé cristã Nos mostra E é a percepção Que tanto o judaísmo Como o cristianismo Como também A terceira religião revelada O islamismo Enxergam as coisas Deus criou Homem E mulher Essa é a percepção Das religiões reveladas A respeito Da criação Do plano de Deus A respeito do ser humano A partir de um certo momento Do desenvolvimento humano Sente-se a necessidade E a sadia curiosidade De relacionar-se com o sexo oposto De descobrir De descobrir parte Da riqueza Da diversidade Da obra criativa De Deus Uma outra pessoa Que não é igual a mim Mas que em muitos pontos Chega a me complementar Neste ponto O relacionamento com pessoas Do outro sexo É enriquecedor E fonte de formação E edificação Do meu crescimento Como pessoa Entretanto O que é belo E edificante Pode se transformar Em situações Que nem sempre Nos edificarão Ou contribuirão Para o nosso crescimento Devemos levar em conta Que estamos vivendo Em meio a uma sociedade Que busca o prazer E é marcada fortemente Pela sensualidade A partir tantas vezes De meios de comunicação As próprias crianças Adolescentes e jovens Acabam manipulados Nos seus afetos Instintos Para que de maneira Precoce e deformada Vejam na pessoa Do outro sexo Um objeto De prazer genitalista Ou um meio De satisfação De suas eventuais Carências afetivas Vamos dizer Com muita clareza Isto é fruto do pecado Que marcou As faculdades Do nosso ser humano E também fruto Das feridas Das nossas famílias Onde a fé E o desenvolvimento Dos valores cristãos Foram abandonados E a unidade E a indissolubilidade Do matrimônio E da família Na vivência do amor São negligenciadas Ou até atingidas De maneira irremediável Produzindo no meio de nós Gerações marcadas Pela dor Pela insegurança Por desvios afetivos Desvios psicológicos E sociais Por esses e muitos Outros fatores Quando o adolescente Vai atingindo A sua puberdade E muitas vezes E muitas vezes A sociedade Em muitos casos A própria família Começa a exigir Que este ou esta jovem Arranje o seu namorado Ou namorada Para provar A sua masculinidade Ou a sua feminilidade Não é raro Não é raro Encontrar crianças Nas primeiras séries Do ensino fundamental Diante das quais Aparece com muita frequência Uma pergunta Você tem namorado Você tem namorado Falando a menina E ao menino Você tem namorada E nós precipitamos Os processos E assim fazendo Suscitamos Nessas pessoas Porque são pessoas Humanas Com toda a dignidade Exatamente uma Confusão Nos valores E muitas Das dimensões A serem Trabalhadas Desenvolvidas Valorizadas A seu tempo Não o são Por causa Da nossa Verdadeira Precipitação É preciso Que entendamos Que o processo Natural e Salutar De conhecimento Do outro sexo Como pessoa Não implica Necessariamente Num relacionamento De namoro Quando pelo contrário Eu introduzo Aqui uma palavra Que será objeto Da nossa reflexão A amizade É o primeiro passo Fundamental E sadio Onde através Do diálogo E da convivência Poderemos Construir Mutuamente A nossa Personalidade De maneira Sadia E equilibrada Muitos Jovens Cristãos Como muitos Que encontramos Fazem hoje Essa pergunta Qual É a hora De iniciar Um namoro Em primeiro lugar É necessário Que algumas Coisas Sejam Desmistificadas Não quer dizer Que todo mundo Tenha que namorar Precisamos Lembrar Aquelas palavras De Jesus No evangelho De São Mateus No capítulo 19 Versículo 2 Há muitas pessoas Que não se casam Por causa Do reino Dos céus Quem tiver Capacidade Para entender Que entenda Há muitas Pessoas Que não se encaminham Para o casamento Justamente Porque foram Chamadas Por Deus Há uma Outra Forma De realização Da sua capacidade De amar Na virgindade E no celibato Devemos Nos lembrar Que há muitos Que são chamados Para a virgindade Como uma entrega Espiritual Como um serviço À igreja E às pessoas E aí Encontram A plena realização Do seu ser Algumas pessoas Muito cedo Podem descobrir Esse chamado No seu interior Posso dizer a você Com muita tranquilidade Muito cedo Em minha vida Eu senti Esse chamado A me consagrar Ao Senhor No sacerdócio E como pessoa Quem é chamado Ao sacerdócio Ao celibato Ao virgindade Experimenta Este apelo Esta atração De complementariedade No sexo oposto Na convivência Comum E fraterna Mas São pessoas Que escolheram O chamado De Deus Não viver Esta complementariedade Da afetividade E genitalidade Própria Dos atos Característicos Do sacramento Do matrimônio Algumas pessoas Nesse caso Nesse tipo De vocação Passam Por relacionamentos De namoro Antes de descobrir Esse chamado Outros Não precisam Passar por Essa etapa E foi o que Aconteceu Na minha história Pois a vocação Já se fez Viva Já se manifestou No interior De uma maneira Definida E muito clara Para isso É necessário Que cada Jovem cristão Tenha sempre No seu interior Esta pergunta Qual é A vocação Que Deus Me chama A viver E uma reta E séria Motivação Que leve A responder A essa Pergunta Sabemos Que isso Para muitos Se constitui Num longo Processo Onde graças A Deus Vai recebendo Esta pessoa A iluminação Do Divino Espírito Santo Tirando a cegueira E apontando Onde encontrar A vontade De Deus E aderir A essa vontade De Deus Pois a vontade De Deus Não está em casar-se Ou não casar-se Mas Esta vontade De Deus É mostrar O que nos faz Felizes No casamento Ou não Então Entrando Num processo De namoro Propriamente dito Falando Muitas vezes Para os jovens Nós os orientamos Para estas ideias Que os ajudam Depois a discernir Bem E a dar os passos A serem dados Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Que bom falar De assuntos Tão humanos Que tem tanto a ver Com a nossa vida Com o nosso dia a dia Uma das grandes alegrias Na minha vida Como bispo É o acompanhamento Dos jovens Pessoas que estão Fazendo o seu discernimento Vocês viram Que o nosso jornal A Voz de Nazaré Trouxe uma entrevista Muito bonita Muito simpática Com um casal De namorados Da paróquia Nossa Senhora Aparecida Na Pedreira E nós tratamos Esses assuntos Com muita tranquilidade Com muita liberdade Preparando-nos Para o dia dos namorados A ser celebrado Amanhã E depois Para o dia De Santo Antônio Eu quis tratar Desses assuntos E o faço Com muito gosto Em benefício De todos nós Especialmente Dos nossos adolescentes E jovens Quando eu falo Que o namoro Deveria ter um ponto De partida Na amizade E recomendo A muitos rapazes E moças Que essa convivência Sadia Bonita Que pode acontecer Na vida da igreja Nos grupos de jovens Nas escolas Em grupos de amizade É muito sadio Isso Sem precipitações E por isso Eu quero falar Muitas pessoas Podem até achar Que eu estou Tomando argumentos Que não são atuais Mas por conhecer Muitos jovens Que me procuram Eu sei que existe Uma sede De algo mais sadio Do que aquilo Que corre por aí Portanto É com clareza Que eu digo Que um namoro bonito E um futuro feliz Quem sabe Numa vida matrimonial Deve começar Com a amizade A amizade Se constitui Numa identificação Que se baseada Em Cristo Jesus E no Evangelho Se caracteriza Pela doação De si Pelo respeito Mútuo E esta amizade Contribuirá Muito Para o amadurecimento E o crescimento Dos adolescentes E jovens Mas atenção Nem toda amizade Precisa Desembocar Necessariamente Num namoro É claro Que eu falo De uma amizade Bonita Sadia Entre o rapaz E uma moça Que pode Vir a ser um namoro Que esse é o relacionamento Que nós reconhecemos Adequado E possível Para pessoas Que se sentem Chamadas A esta futura Vocação Do matrimônio Namoro Namoro Se realiza Entre um rapaz E uma moça Entre pessoas De dois gêneros Dois sexos Diferentes Nem todo Relacionamento De amizade Precisa Necessariamente Desembocar No namoro Ao contrário Torna-se Muito perigoso Quando se confundem As coisas As vezes A pessoa Atrai Física E afetivamente O que não significa Necessariamente Que seja Da vontade De Deus E edificante Para os dois Um relacionamento Mais profundo De namoro Pode-se Simplesmente Acabar Com uma Bela Amizade Se as pessoas Precipitam As coisas É compreensível Também Que num relacionamento Entre o rapaz E uma moça Que são Reciprocamente Atraentes Posso aparecer Desejos E aspirações Que de uma maneira Geral Podem jogar Esses jovens Num relacionamento Sem maiores bases Ora O aparecimento Dos sentimentos Em si Só atesta A normalidade Da afetividade E da sexualidade De ambos E não deve ser Principalmente Nos primeiros momentos O ponto De discernimento De um compromisso De namoro Para evitar Namoros Precipitados Muitos devem ter lido Alguns anos atrás Um livro De Padre Zezinho Esta Juventude Magnífica E seus namoros Nem sempre Maravilhosos Interessante Ele foi escrito Há vários anos E no entanto E no entanto É de uma Atualidade Fabulosa Porque muitos namoros São baseados Apenas na atração física Na carência De um ou de outro Em sentimentos Superficiais Que fazem Algumas pessoas Mudarem de namoro Como se troca de roupa E aí vem a ideia E aí vem a ideia Famosa Da outra pessoa E introduzir Aqui entra Algo importantíssimo A oração Na convivência Buscando Alguns pontos De discernimento Na parte psicológica Pontos de maturidade humana Identificação Dos projetos E planos de vida Inspirações Conversar Isso um ou outro Aspirações Gostos Formação A educação Que cada um teve Coisas que não podem Ser ignoradas Sob o risco De serem Fonte De profundos Desgastes E verdadeiros furos Que farão Naufragar O relacionamento Não se trata De que o outro Seja igual a mim Mas que nesses pontos Podemos nos complementar Podemos nos aceitar E construir-nos Mutuamente Se há maturidade Nos dois Um rapaz E a moça Para isso No plano espiritual Se a pessoa Quer se relacionar Com Deus E quer se relacionar Com os outros Em Deus Não se pode esquecer Essa dimensão É necessário Dialogar Sob as Aspirações Espirituais Verificar se a outra Pessoa Com quem se tem Uma amizade Ou depois um namoro Está disposta A colocar Deus Como centro De um relacionamento Para superar Para superar O egoísmo Para a minha Ou a nossa Satisfação Mas para que Deus Apoie com sua graça E este relacionamento Seja voltado Para Jesus Seguindo Os seus ensinamentos Na renúncia Na pureza Na abertura Um com o outro Conhecer a vida espiritual Da moça Com que o rapaz Namora Do rapaz Com que a moça Namora As suas aspirações De conduta moral De compromisso Com a igreja Isso é fundamental Para evitar Conflitos futuros Ou namoros Onde Deus E a sua palavra Estejam ausentes Na parte afetiva Algumas ajudas Para discernir A afeição Num relacionamento Afetivo É o primeiro passo Mas com certeza Não se constitui Em sinal De presença real Necessária De uma semente De amor Se o que me faz Afeiçoar-me A os outros É só a sua aparência Física Isso tem importância Mas não é tudo As aparências Passam O coração A mentalidade A forma de ser Permanecem É preciso descobrir Se o sentimento Que me move Tem a maturidade Para enxergar E aceitar Os limites Também os defeitos As fragilidades Da outra pessoa Pondo na balança O que pesa O que pesa mais É o que nos une Ou o que divide É necessário Um certo Realismo Para que a paixão Não segue E as pessoas Evitem De dar um passo Que depois Que depois Vai ferir A si mesmas E as outras Também convém Ter a sensibilidade Para perceber Se eu Ou a outra Pessoa Estamos buscando Um relacionamento Para a própria Satisfação Se está Aquela pessoa Voltada Só para si Mesma Ou se está Uma fantasia Romântica Ou se o relacionamento Mesmo com o tempero Do romance É voltado Para Deus Para o outro Para as outras Pessoas Uma abertura Que faz A vida ser feliz Dentro dessas Orientações E considerações É necessário Que os jovens Encontrem A oração É através dela Que a graça De Deus Vai purificar As motivações Iluminar a cegueira Fazer entender Que só Humanamente Não é possível Ter um relacionamento Adequado Perceber os reais Sinais do Espírito E esse Espírito Nos move E nos leva A um relacionamento Que se quer ser cristão Deve buscar A maior glória De Deus A ajuda De uma pessoa Mais amadurecida No campo espiritual E humano É indispensável Para chegar A um discernimento Claro E uma decisão Conjunta E madura Para que as pessoas Se comprometam No relacionamento De namoro Aqui estão Queridos irmãos E irmãs Algumas indicações Eu agradeço muito A comunidade Shalom Porque foi A partir De um tema De formação Da comunidade Shalom Que eu quis Introduzindo também A minha percepção Das coisas Começar a tratar Desse assunto Nessa conversa Com o meu povo E continuaremos A voltar A este tema Dada a sua importância Contando Se Deus quiser No próximo programa Com exemplo A proteção A intercessão De Santo Antônio Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Para sempre Com o sac album 解 FIPS FIPS A such Para sempre Deandr A CIDADE République A